Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu almoço, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, mano, os dojo alânios do tapa na cara aqui, irmão. Exatamente, rapaz, do tapa na cara, do puxão de cabelo, do chute na barriga e nos outros lugares também que vocês quiserem pensar, porque hoje nós vamos trazer aqui, galera, mais gameplay de Street Fighter VI pra vocês. Agora, um gameplay de 10 minutos corridos, de puro gameplay, sem parar, sem explicação, sem nada, em 4K. Ou seja, esse videozinho que vocês estão vendo aí agora, tá gravado em 4K aí, e vocês podem habilitar essa qualidade pra vocês verem aí no máximo possível e contemplar esse gameplay que tá muito da hora. E a gente vai assistindo aqui, eu e o Alânio, e comentando por cima, à medida que o gameplay vai rolando, mas sem pausa. O negócio vai rolar corrido mesmo, entendeu? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alânio, deixa eu trocar nossa tela aqui pra essa galera maravilhosa começar a contemplar este gameplay junto com a gente. Vocês podem ver aqui, meus amigos, que é um videozinho de basicamente quase 10 minutinhos, né? 9 minutos e meio aqui. E só um recadinho que eu esqueci de dar. Esse vídeo aqui, pessoal, a gente pegou no canal Game V. Tem o conteúdo lá em 4K, caso vocês queiram ver na íntegra depois ali, sem os nossos comentários e tudo. Então acessem o canal Game V, tá? Pra vocês conferirem esse conteúdo depois. Agora sim, simbora lá, Alânio. Esse game foi lindão, 4K. Olha que diferença, mano. Com o vídeo no talo. Ela falou em japonês ali, foi impressão minha. Porque ela não falou, ready, then show me, não. Ó, você viu que pegou o Drive Impact do cara no agarrão ali, mesmo depois de ter defendido? Isso é uma coisa interessante, né? O Drive Impact, ele é vulnerável a algumas coisas. Ó, você viu? Tentou ele segurar o Spinning Bird aqui, que não rolou também, né? É, meu filho. Deu um... Ele deu um Shoryuken ali no desespero. Acabou passando direto. Nossa senhora, esse Spinning Bird, hein? Meu Deus. Ó, de novo, ó, pegou o Drive Impact. É isso, né? Você sabe que o cara vai fazer, você consegue... Olha, de novo. É, agora ele deu o Perry no Drive Impact, mano. Se você souber o que o cara vai fazer ali pra... Né? Se o cara vai apertar o botão, já era, entendeu? Sim. Inclusive, né? Eu tava até vendo no comentário, né? Que o problema do Street Fighter 3 é que você pega um cara que sabe o que tá fazendo ali, que entende como é que você vai jogar, o cara vai dar Perry em tudo que você faz. Sim. Então, essa é uma situação que a gente vai encontrar nesse jogo. Olha que legal o instante dela, cara. Sim. É, eu tinha visto que esse instante da Chun-Li, quando ela abaixa, com cada botão que você aperta do controle, ela faz um movimento diferente. Sim. Então, isso é bem interessante, mano. Mano, o cara não para de dar garrão. É. E o outro não para de farofar chore quando ele tá caído. Ó, legal. O Shikensel ali que ele mandou. Ele deu uma investida. Olha aí o ult, ó. Nível 3, pegou. Hum. Ah, que sacanagem. Interrompeu a animação só porque a luta acabou. Acabou na cabeçada ali. É? Botou na chifrada. Final Round. Pô, eu achei legal, velho, essas animações do Round 1, Final Round e tudo mais. Achei muito da hora, velho. Bonito, sabe? É. Uma coisa que eu fico impressionado é nos efeitos de partícula, sabe? Que eles fizeram ali. Você vê uma porrada mais forte ali. Tipo, o Drive Impact na defesa, a poeira que sai do chão, tá ligado? Sim. Nossa Senhora. Nossa, mano. Olha que lindo, mano. Drive Impact ali agora funcionando quando usar direito. Nossa Senhora. Que chute. Saravada de chute. Mano. Hum, pegou. Ó, daria pra ele ter continuado ali, ó. É. Esse efeito dos soquinhos. Ó, os dois ficaram sem barra de Drive. O Luke tá numa situação bem mais complicada. A barra de Drive lá enchendo, ó. Demora. O legal é que a postura de luta deles muda, né? Quando a barra tá enchendo. Isso. Sim. Nossa. O cara do Luke ainda ganhou, mano. Que isso. Ó, a pozinha de vitória. É. Foda, mano. Luke, seus braços é feio, irmão. Olha o antebraço feio, velho. Nossa, caretinha. Isso é muito da hora. O amigo meu falou que a barba do rio tá parecendo as graminhas do Zelda. As graminhas do Zelda. Boa. Radulka. Ei, Perry. Você não pode esperar a barba bonitinha, né? Ah, é. Isso é uma coisa que eu... Um jogo com o Perry, cara, é coisa mais... É. A gente quer barra de Drive, tá ligado? Não. Num jogo com o Perry, como Street Fighter 6, meu amigo, é só você segurar o Perry lá, entendeu? É. Nossa. Nossa, que lindo, mano. Eita, acabou a barra de Drive do Ryu. É. Abusou, tá vendo? Ó, o cara tá mandando até bem... Tá administrando bem ali a falta de recurso que ele tem, ó. Olha lá. Você viu que a pose do Ryu tá mais contidinha, assim? Ele tá mais com as mãozinhas juntinhas no peito, páf, tipo... Mano, esse cara, ele fez, mas ele tava jogando igual umas paradas que eu já vi online super, tá ligado? Soquinho fraco, agarrão. E eu ouvi também o comentário que o agarrão desse jogo tá pegando de longe pra caramba, viu, Caio? É mesmo? É. Nossa, será que teremos mais um jogo com o agarrão apelão? É. Pois é. Nossa, tancou dois ataques ali, mano, o Drive Impact. Boa. É, uma coisa que dá pra entender em cima do Street Fighter 6, né? É que... Por mais que ele tenha os controles fáceis, sabe? Você vai precisar contar muito com os fundamentos de jogo de luta, assim. Vai ter que manjar de footsies. Vai ter que conseguir ler o oponente. Pegar os hábitos do cara, tá ligado? Inclusive, uma coisa que a gente até ficou de fazer vídeo e a gente não fez, pra poder comentar melhor. Os controles moderno e clássicos aqui que o jogo tem. O controle moderno, ele vai ter uma boa desvantagem se comparado ao clássico, tá? Pelo que eu tô percebendo nos gameplays que estão sendo mostrados, isso aí a gente depois conversa num vídeo. Porque eu acho que tinha muita gente preocupada com o controle moderno, manja? E eu acho que não vai ser tão de boa assim não, mano. Não, é, você já tem três botões a menos pra usar, né? Exatamente. Você vai depender do jogo escolher pra você qual que é a melhor situação do botão ali. Aí fica zoado, né? Olha que legal a música quente fundo. É? Caraca, mano. O gameplay do Jamie, ele tá muito estiloso, velho. Muito da hora. Tá, cara. Eu achei muito legal. Eu achei que o Jamie tá um personagem que eles mandaram muito bem, sabe? Olha a barra de drive do Ryu com esses hits que ele tava tomando indo embora. Ó, ele usou o Shoryuken amplificado ali, a barra de drive caiu bastante, quase que uma barra e meia. Um quadradinho e meio, quer dizer. Agora tá sem, ó. Olha lá, a pose do Ryu mais contidazinha. Bracinho mais baixo assim. É. Como se tivesse cansado, tá ligado? Oh, show. Show. Tá bonito. Caraca. Ó, gastou de novo dois quadradinhos de drive, você viu? É. Ó, mais um quadradinho e meio quase ali de drive, ó. É, não tá indo um pouquinho, não. Não tá não, mano. Tem que tomar cuidado com o que você utiliza de drive, porque o drive você utiliza tanto pra recursos de defesa, né, Alanis, quanto pra amplificar golpes, assim, pelo que a gente tá vendo. Sim. É, na defesa você tem coisas diferentes que você pode fazer por conta do drive. Sim. E tem também a questão dos EX, né, que é a parte mais ofensiva de quando você vai usar o drive. A questão é que se você vai na empolgação e começa a usar drive pra todos os EX que você pode fazer ali, achando que é infinito, depois você não se defende mais, né? Olha, uma coisa que eu achei bonito, cara, é quando ele faz o drive impact, a porrada que dá, você sente o impacto desse treco, velho. É. É muito doido. É top, cara. Olha. Olha, que louco, cara. É aquilo que a gente tinha comentado, né, tipo, o diretor do Bayonetta que tava envolvido, né, a gente já comentou em um dos vídeos anteriores, né, logo no começo, que a gente podia esperar umas coisas muito loucas visualmente. Sim. Por conta do Bayonetta, né, que a gente vê o que o cara fez lá. Segurou tudo e encheu a barra de drive toda lá. Obrigado, hein. Caraca, velho. Se você prever esse trem aí e segura, só segurar a barra de, o drive parry, você recupera seu drive todo, mano. Ó, o... Isso é legal, cara. O Jamie ativou o modo cabeludo dele lá por causa das quatro bebidinhas. Enche o bíceps, enche o bíceps, meu amigo. Esse aí foi limpo, mano. Esse daí foi limpinho, meu amigo. Pegou no estômago ali, o bicho subiu com a outra porrada no queixo e já era. E a gente ainda tem uns vídeos aqui, pessoal, que a gente vai trazer, né, Alanios, de combos otimizados com os personagens. A gente já viu algumas pessoas postando aqui no YouTube e a gente deve fazer um compiladinho e trazer pra vocês também, obviamente dando todos os créditos pra pessoa responsável pelo canal e tudo. Mas, cara, tá saindo muita coisa legal do Street Fighter, sabe, por parte da galera que pôde testar na Summer. Ele tá muito foda, né, Alanios? É, lembrando que essa é a versão 1.0, né, a versão de teste, versão 1.0 disponível. A gente espera que na BGS tenha uma versão diferente pra gente trazer conteúdos diversos, né, mas no mínimo vocês vão ter a nossa experiência com o jogo aqui, né, comentando com vocês. No entanto, muita coisa que a gente tá vendo pode melhorar ou ser modificada, né, pra uma outra direção aí. Afinal de contas, os caras colocaram na roda pra ver se ia funcionar do jeito que tá. Então, observando o feedback e tal, a Capcom vai conseguir ainda regular ainda mais, né, e a expectativa é que o jogo saia melhor do que o que a gente tá vendo. Tá insano demais. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam desse gameplay corrido agora em 4K, sem interrupções aí, pra vocês sentirem melhor como é que tá o jogo gameplay, alguns combos ali até melhor otimizados, a questão da velocidade dos personagens e tudo. Deixem aqui embaixo as suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um. E não se esqueçam, novamente, deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais. Um, dois.